A Agência Nacional de Vigilância Sanitária explicou como está sendo feita a fiscalização em portos, aeroportos e fronteiras para prevenir a entrada do novo coronavírus no país. A Anvisa esclareceu que não há casos suspeitos do novo coronavírus verificados pela agência e pelo Ministério da Saúde no Brasil. O combate ao vírus está sendo feito no momento por meio de alertas em portos, aeroportos e fronteiras. O caso suspeito, que teria sido verificado no Porto de Santos, foi descartado. Nós estamos diante de uma situação que requer a nossa atenção, mas que acima de tudo requer a tranquilidade do agente de saúde, a tranquilidade de quem trabalha nessas regiões que abordamos, nos serviços de saúde que eventualmente sejam envolvidos. É o mínimo que se espera ter, é o mínimo que se tem que ter na manutenção do controle para que a situação não vire, por exemplo, um caos ou algo que não possa ser controlado. O risco maior pela circulação de pessoas está nos aeroportos. Por isso, uma das medidas tomadas pela agência foi intensificar os avisos nesses locais. No aeroporto, a questão dos sinais e sintomas, ele pode passar desapercebido. Quando passa desapercebido, por isso que o sinal sonoro no aeroporto, ele fala para aquele passageiro de qualquer aeronave, em casos de febre e tal, que os sinais e sintomas daquela doença que prevista lá no boletim, ele deve procurar um posto de saúde. De acordo com a Anvisa, não houve um reforço de agentes para atuar nesse monitoramento. Apenas a intensificação de avisos e alertas sobre possíveis sintomas da doença, que atingem o sistema respiratório. Então, caso algum passageiro apresente sinais que se enquadrem ao novo coronavírus, a Anvisa, junto ao Ministério da Saúde, passa a adotar as medidas necessárias para fazer a verificação e até mesmo o isolamento, se necessário. Uma outra grande ação é a própria mobilização dentro dos postos de aeroportos, chamando as equipes que fazem a detecção, avaliação e resposta para discutir os casos, discutir as orientações do Ministério da Saúde para dar uma pronta resposta para o país como um todo.